Fui num dia de verão à beira-mar E a faria se bronzear E à noitinha a luz do luar Vindas histórias quis-me contar Anda comigo ver a paisagem Vem meu amor com alegria E ao luar ali ficar Até que a noite se passa dia Vamos lá com elas à beira-mar Vamos lá com elas vamos bronzear Vamos bronzear e ao sol de verão Mas toma cuidado com o mexilhão Vamos lá com elas à beira-mar Vamos lá com elas vamos bronzear Vamos bronzear e ao sol de verão Mas toma cuidado com o mexilhão Foi nesta praia que eu prendi o teu amor em meu coração O teu olhar e ao teu sorriso Vem meu amor dá-me a tua mão Vamos ficar à beira-mar Vamos lá com elas à beira-mar Vamos bronzear e ao sol de verão Vamos bronzear e ao sol de verão Mas toma cuidado com o mexilhão Vamos lá com elas à beira-mar Vamos lá com elas vamos bronzear Vamos bronzear e ao sol de verão Mas toma cuidado com o mexilhão Mas toma cuidado com o mexilhão Mas toma cuidado com o mexilhão Vamos lá com elas à beira-mar Vamos lá com elas vamos bronzear Vamos bronzear e ao sol de verão Mas toma cuidado com o mexilhão 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 Obrigado.